Salve galera, Lima aqui, compartilhando mais uma experiência com vocês e no vídeo de hoje nós iremos visitar a feira de Natal aqui em Basel, na Suíça. Então bora nessa, porque o vídeo já está começando! O mercado de Natal da Basileia é considerado um dos maiores e mais bonitos da Suíça. Ele começa no final de novembro e se encerra em 23 de dezembro e funciona das 11 da manhã às 8 e meia da noite. Na praça da estação Barfusserplatz, que é onde nós estamos aqui agora, e na praça Nusterplatz, que nós iremos daqui a pouco. Tem várias barraquinhas de presentes e decorações natalinas e também barraquinhas de comidas típicas. E o cheiro do queijo e do vinho quente sempre está no ar. Ó pessoal, aqui tem uma barraquinha de fundi dog, que é um cachorro quente com queijo de fundi dentro, por 12 francos suíços, ou só o pão com um queijo por 10 francos suíços. Ó galera, agora eu vou provar o fundi hot dog, vamos ver se é gostoso. Sabor tradicional do fundi, nota 10 de 10, muito bom. Eu peguei a versão sem salsicha, só o pão e o queijo mesmo. E você tem que cuidar pra não queimar a boca, porque o queijo é bem quente. E você tem que cuidar pra não queimar. E aí Tchau, tchau. 59 francos e 90 centavos por essa linda pantufa aí, galera. E aí, comprariam? Uma loja de chapéus, pessoal. Vamos ali dar uma olhadinha porque olhar é de graça. E aí, eu estava até pensando em comprar um pra mim quando, de repente, eu olhei os preços. 246 francos suíços, pessoal. Isso mesmo. É muito caro. E aí, eu vou te dar uma olhadinha. 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 Agora nós iremos na Munsterplatz para ver como é que está o agito lá. Bora nessa. Bom, galera. Como vocês podem perceber, está lotado aqui. Ano passado eu estava aqui também, estava bem cheio. E vem pessoas de vários lugares. Eu escutei bastante o português de Portugal, espanhol e o francês. Claro, o francês também é falado na Suíça. Mas assim como a França é aqui do lado, faz fronteira com o Básio, provavelmente vem pessoas da França também. Que é bem legal, né? O Papai Noel foi falar ali com o rapaz. Porque para poder gravar ou tirar foto dele, você tem que pagar. E esses daí são os cachorrinhos dele. E aí, eu vou te dar uma olhadinha. Eu vou te dar uma olhadinha. Eu vou te dar uma olhadinha. Obrigado. 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 Essas barreiras são bem comuns na Suíça pessoal em grandes eventos como esse, para evitar atentados terroristas de pessoas que vêm com o carro e querem atropelar todo mundo. Proteção não quer demais, né? Galera, em breve eu irei fazer um vídeo sobre Basel, porque aqui é uma cidade muito legal, tem muita coisa massa para fazer, então fiquem ligados aí nos próximos vídeos, beleza? Essa daqui é uma rua com várias barraquinhas de comida, e por mais que esteja bem frio, as pessoas vêm para a rua mesmo. Eu vou esperar escurecer um pouco mais para mostrar para vocês a decoração com as luzes de Natal. E se vocês estiverem gostando desse vídeo, já deixa o like aí para fortalecer, e se inscreva no canal se não for inscrito, para não perder os próximos vídeos. E é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu agora deixo vocês com os erros de gravações, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, e até o próximo vídeo. É bem famoso aqui, dá para perceber que tem pessoas de vários lugares aqui no... Bom galera, como vocês podem perceber, é muita pessoa mesmo. Ano passado eu estava aqui também e tinha bastante pessoa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.